ó a rã toro aí rapaziada ó ai Davi ó o rãzão toro bonita aí Pabllo pega ela vamos ver se é macho mesmo você tem medo de pegar a rã aí ó não aperta ela muito não aí rapaziada e ela vai pular né bonita pode soltar essa daqui agora Davi que pega Davi vai pega aí Davi pega firme aí aí mostra Davi é um crocodilos pode soltar